Olá, bom dia a todos. Bom, meninas, o vlog de hoje vai ser de... Vou fazer aqui uma carne moída. Cortei aqui duas cebolas. Aí vou colocar aqui essas duas cebolas pra dourar aqui no azeite. Dela douradinha. Vou jogar aqui a carne moída. Meio quilo de carne moída. Meio quilo de acento. Vou deixar dar uma douradinha. E vou colocar aqui também, vou colocar páprica, orégano, cruz, sabor a mim. Os temperinhos secos, né? Orégano, páprica, sabor a mim. E os temperinhos secos que dão sabor na comida. Bom, meninas, é isso aí. Vamos botar aqui também um pouco de... Vou botar uns ovos pra cozinhar, porque tem essa água cozinhando. Vou fazer um macarrão. Vou colocar aqui três, quatro, cinco, seis, sete. Sete ovos, né? Esses ovos amarelinhos são das galinhas daqui do quintal. O grande, né? É porque eu dou postura e dou milho. Tô as duas coisas juntos. É por isso que eles, quando elas chocam, elas chocam um grande desse jeito. Parece até o quanto a gente compra, né? Bom, meninas, eu vou colocar aqui essa escalabresa. Coloquei, cortei ela bem pequenininha. E cubinho, e vou dar uma fritura nela. E hoje eu resolvi fazer um macarrão diferente. É, meninas, vamos ver quanta carne moída que tá cozinhando, e ela tá soltando. Eu vou colocar aqui massa de tomate. A gente vai fazer um molho pro macarrão, né? Tem que ter... Vou pegar aqui, já. Quando geralmente sobra massa de tomate, eu pego e congelo. O resto que sobra, que a minha geladeira sempre dá mofo. Sempre se ficar mais de um dia, dá mofo nelas. Aí acaba estragando. Qualquer escondeira é assim, né? Então, meto elas no congelador, porque elas não percam nem nada. Nada que sobra. Bom, meninas, calabresa frita, água fervendo. Vou aqui colocar meio pacote. Meio pacote, mas um pouquinho de macarrão. Porque o pessoal aqui, quando eu faço macarrão, carne moída, gosta. Come bastante, sabe? Gosto de comer mesmo. E até porque não tem feijão, não tem nada. É só o macarrão, né? É o ovo, é carne moída, é calabresa. Então, tem que ser um pouquinho a mais mesmo. Ajudar a continha. Toda vez que eu faço, é assim. Dá a continha pra todo mundo. Bom, meninas, é isso aí. Enquanto o macarrão tá cozinhando aqui, eu vou me dar uma mexidinha aqui no meu molhinho da carne moída. Bom, meninas. Molhinho pronto, calabresa pronta. Então, eu vou botar aqui três colheres de manteiga. Vou derreter aqui nesse alho. Vou ter aqui umas dez cabeças de alho. Soquei bem socadinho. E agora eu vou dar uma doradinha nela. Porque eu vou jogar o macarrão aqui. Como vocês sabem, quando eu faço macarrão, eu gosto sempre de passar meu macarrão no alho. Por quê? Porque macarrão é uma coisa que não tem tempero nenhum. Só tem sal. Então, tem que ter tempero, né? Ah, mas eles já tem o molho de macarrão. Não é a mesma coisa, gente. Posso dizer com firmeza. Não é a mesma coisa. Bom, meninas. Vou colocar aqui o macarrão no refratário. Vou colocar aqui também o... Vou espalhar por aqui, né? E vou colocar a carne moída. Aí vou jogar o molho da carne moída por cima. Aí vou botando aos pouquinhos, vendo, né? Eu acho que não vou usar isso tudo, não. Porque ainda tem a calabresa, tem ovo. Então, não vou usar isso tudo, não. Porque quando a gente faz com molho, rende, né? Com caldo. E o macarrão precisa ter caldo. Tá vendo? Não vou usar tudo. Aí eu vou vir aqui com os ovos e vou começar cortando em camadas. Cortando em camadas e colocando por cima da carne moída. Fica muito bonito, gente. Bonito e gostoso. Comida é uma coisa artesanal, né? É o que a gente faz na nossa casa. E é maravilhoso. Bom, meninas. É isso aí. Vamos aqui, ó. Espalhar o ovo todinho por cima. E eu esqueci do queijo ralado. Eu fui no mercado. Falei, você tem que comprar queijo ralado pra fazer essa macarronada. Aí eu falei assim, com... Ai, meu Deus. Aí eu procurei. Na alas, né? Não achei queijo ralado. Falei assim, vou comer um pedaço de queijo? Vou ralar. Vamos jogar calabresa fritinha por cima. O boteco, eu peguei só meia calabresa e dei uma fritinha nela. Bom, é isso aí, meninas. O macarrão prontinho. Mas não encontrei. Faltou só o requeijão. Queijo ralado, né? Bom, quem tá servido, vamos almoçar. Bora lá. Hum, delícia. Bora lá. Vamos colocar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Bom, meninas, hoje eu tô com fome. Qual é o de que a gente não tá com fome na aula do almoço, né? Tem de que a gente não tá, não. Beijos. Espero que vocês venham se inscrever, compartilhar e deixar um comentário, galera. Tchau, tchau.